A minha direita, o rio Atibaia. A minha esquerda, o rio Jaguari. Nós estamos exatamente no marco zero do rio Piracicaba. Nós viemos ao marco zero desse importante rio da chamada Bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para falar de uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma OSCIP que há 13 anos contribui com a melhoria significativa da água do rio Atibaia e, consequentemente, da água de toda a bacia do PCJ. É a OSCIP Barco Escola da Natureza. Para a gente falar um pouco do nosso histórico, a gente tem que voltar a 13 anos atrás e que o idealizador de tudo isso foi João Carlos Pinto. Ele, na verdade, tinha uma lanchonete flutuante aqui e aí ele quis mudar de ramo, porque ele tinha como objetivo de ver todo esse local aqui restaurado. E na época, devido à grande concentração de poluição, o que ele fez? Ele parou com a atividade comercial dele, juntou um grupo de amigos e montou-se uma ONG. Isso no ano 2000. Quando foi em 2013, nós conseguimos a certificação de OSCIP. E aí, os trabalhos foram se intensificando, intensificando. E hoje, estamos nessa situação. Trabalhando, continuando trabalhando, atendendo uma média de 13 mil crianças por ano. Um número que a gente considera extremamente expressivo, né? Porque o objetivo nosso não é simplesmente atender uma grande quantidade numérica. É com que cada criança que passe por aqui, passe a ser um agente multiplicador. E isso tem tido um resultado fantástico. Nossa atividade, nossa rotina é diária. A gente recebe as crianças, geralmente em entidades ou escolas mesmo, a gente recebe a turma de terceira idade de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde. Então, no período da manhã, é entre as 8 e as 11 da manhã. E no período da tarde, entre as 13 e as 16 horas. Então, é uma atividade pré-agendada. Então, aí, as crianças são recepcionadas lá na sede do Barco Escola, assistem uma palestra temática de acordo com a idade deles. Depois, eles visitam, né? Fazem uma visita monitorada no viveiro de mudas. Em seguida, vão no mini-laboratório, que é uma sala de curiosidades, né? Lá tem um monte de curiosidades para eles verem, tem maquete, tem uma mudinha de pau-brasil. Então, são coisas que, às vezes, eles não têm contato no dia a dia. Em seguida, eles vêm para essa embarcação navegante, que aqui a gente tem a oportunidade de mostrar para eles, em campo, tudo que foi abordado na palestra. Então, o diferencial é justamente isso, não ficar só na parte teórica, né? É a habilidade, a possibilidade de ver de perto, de ver um animal, de ver a área de mata ciliar, de ver o recurso hídrico, a ocupação do solo aqui da nossa região. A importância desse projeto, principalmente, o que nós trabalhamos na escola, são com as visitas orientadas, que é associar a teoria à prática. E a conscientização só acontece a partir do momento que ocorre a prática. Então, no nosso projeto, já, político-pedagógico de desenvolvimento na escola, os alunos já fazem essas práticas orientadas dentro do currículo. Então, a matéria do currículo associando ao que eles têm dentro da escola. Você citou que atende, em média, 13 mil crianças por ano, mas o público-alvo não se limita às crianças. Nós sabemos que outros grupos também são atendidos aqui. Nós entendemos o seguinte, para se falar sobre meio ambiente, não existe faixa etária. Então, por isso que nós desenvolvemos vários programas. Eu estou falando de programas porque são projetos que já estão em execução, já estão em pleno funcionamento. Porque a gente entende que, para se falar de meio ambiente, a gente coloca como de mamando a caducando. Porque... Não tem idade. Não tem idade. Então, dentro do programa Navegando nas Águas do Conhecimento, sim, a gente atende basicamente mais as crianças, que são ações realizadas com o público das escolas. E depois disso, nós temos um outro programa nosso, que é o Jovem Cidadão na Natureza, que é um curso realizado aos sábados, com o público adolescente, para poder tirar eles da ansiosidade, para que não se envolva com droga, e assim por diante. Depois, nós temos o outro programa nosso, que é o Voluntário Ambiental. Esse já é voltado para o público mais adulto, que são ações realizadas aqui no nosso reservatório, na nossa sede, como também fora daqui. Como, por exemplo, atender as empresas, atender outros municípios, com o nosso EcoBus. A gente tem esse ônibus, que é um espaço cultural, na verdade. A gente pega esse ônibus e leva até as outras cidades. E, sim, é uma maneira que a gente está indo onde o público está. O projeto fica nesse reservatório, o reservatório do Salto Grande, que fica numa área muito estratégica. Da onde nascem rios importantes, para a bacia hidrográfica paulista, como é o caso do rio Piracicaba. De que forma você acredita que o projeto tem contribuído para melhorar a qualidade da água? Olha, nós acreditamos muito no que nós fazemos, porque a intenção nossa, o nosso objetivo, é a conscientização para a preservação. Só que, quando se fala preservação, você tem que preservar algo que está bom. Então, como não está bom aqui, devido à grande quantidade de poluição, então nós temos que fazer a conscientização para a restauração, para depois você preservar. No domingo, a gente sempre faz uma atividade, no primeiro domingo de cada mês, que a gente costuma receber os pais e essas crianças que desejam voltar. Então, sempre o pai aborda, a gente fala, nossa, meu filho adorou, depois disso, agora ele chama a minha atenção quando eu deixo a luz acesa, chama a minha atenção quando eu deixo, né, fico gastando água para lavar o carro. Então, a gente vê, assim, a mudança de hábito que essa pessoa adquire justamente depois que vem e tem a visita, né. Então, eu acredito que isso ajuda a formar mesmo o caráter da pessoa. A gente observa que quanto mais nova a criança vem, maior é o interesse dela, né, de absorver a informação, de ter esse contato. Então, acaba sendo um agente multiplicador. Então, quem nunca, né, se encantou ao ver uma criança chamar a atenção assim, olha, pai, não pode fazer isso, mãe, não pode fazer aquilo. Então, eles aprendem e repassam. Então, eles acabam levando isso para a vida toda também. Imagina você, uma criança que passou aqui, há 10 anos atrás. E essa criança teria, na época, 10 anos de idade. Hoje, já é uma pessoa adulta, né. Então, a consciência dessa pessoa já mudou muito. Então, é um ganho que nós tivemos perante a sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí